Olá Deus, meu Deus Tudo está tão difícil pra mim Deus, meu Deus Muitos me perguntam onde Tu estás Dentro de mim Minha alma se abateu Mas Tua mão Contudo me recorrer Em Tua presença Oh, Deus Quando eu chorar Vou me lembrar Que até aqui Tua mão me sustentou Diga, minha alma Espera em Deus Pois ainda o louvarei Eu louvarei Quando eu chorar Vou me lembrar Que até aqui Tua mão me sustentou Diga, minha alma Espera em Deus Pois ainda o louvarei Eu louvarei Deus Meu Deus Tudo está tão difícil pra mim Tua mão me sustentou Tua mão me sustentou Tua mão me sustentou